8 de outubro de 2015, foi o início do canal onde eu decidi criar um canal no YouTube E nesse vídeo agora a gente vai tá mostrando pra vocês agora o meu setup né, ou quase isso pelo menos Como é o meu dia, como que eu gravo meus vídeos né Sei que tem uma galerinha que tá curiosa em saber né, como que funciona aqui, como que eu programa o meu dia Então nesse vídeo aqui não é nada especial, nem nada do tipo tá, é mais um vídeo diferenciado Espero que vocês assistam o vídeo até o final porque tem algumas coisinhas muito importantes que eu preciso tá falando pra vocês Fechou? Mas é claro né, deixa seu like, se inscreve no canal porque vai apoiar demais aqui o canal E desde já né, agradeço a presença de vocês, o apoio e os comentários também Então sem mais delongas, bora lá Bom pessoal, como vocês podem ver aqui eu estou gravando em cima de uma caixa e também aí nas gavetas tá Como eu não tenho um PC gamer né, sempre gravei aí no celular, eu uso aí como suporte o Deadpool e também um fone do Camelot Mas é claro que eu já investi tá em um fone melhorzinho aqui pra vocês no canal E o meu caderno né, pra poder tá gravando E esse espaço aqui pessoal, eu estou querendo colocar uma mesa né, e futuramente comprar um PC né, e colocar aqui No início desse canal pessoal, a minha meta né, meu objetivo era crescer aqui com um vídeo de humor né, de comédia né Eu gravava algum vídeo ali, mas hoje em dia né, não tem mais esse vídeo né, porque eu já apaguei faz muito tempo né Fiquei cerca de quase um ano mais ou menos com o canal parado Eu decidi voltar com o canal né, atividades aqui com o canal com vídeo Foi em 2021 né, que foi o momento que eu conheci o jogo do My Hero Academia né, foi aí o jogo que mudou realmente né, o foco aqui do canal né Antes era My Hero né, infelizmente a empresa não dava suporte Claro que eu quero voltar algum dia né, a gravar My Hero, mas hoje em dia meu celular já não aguenta Mas se a gente tiver um PC vai ser legal de poder tá jogando realmente né, o jogo tá trazendo aqui conteúdo E aí foi o momento que eu conheci Harry Potter, foi também que eu conheci aí One Piece Claro que Harry Potter eu já conhecia bem antigo tá, tanto que eu já vi todos os filmes também Muito bacana tá, pra quem gosta aí de Harry Potter E aí o momento né, que eles anunciaram o jogo do Harry Potter Magic Waking né Que foi aí que eu comecei a gravar vídeo aí da versão Taiwan né, eu jogava bastante a versão chinesa também E trazia muito conteúdo Quando no momento lançou o game né, o canal deu um boom assim, mas agora deu uma parada tá Mas o mais importante não é o crescimento né, o tanto de view que você vai fazer aqui É mais a comunidade que você vai tá criando né, as pessoas que acompanham você gostam aí do seu conteúdo E eu acho muito bacana né, isso aqui é a interação de vocês Sei que muitas vezes eu não trago muita live pessoal, é porque jogar no celular é um pouco complicado né Se acabar a memória né, se acabar a bateria, aí é F de live né, a gente vai finalizar a live Mas como vocês podem ver aí um pouco aí do meu setup né, futuramente eu tô querendo colocar aqui uma mesa né, um computador gamer Eu não sei qual computador gamer comprar, eu acho que eu vou comprar um bem baratinho tá, pra início de canal vai ajudar bastante Principalmente né, pra gente poder fazer uma edição melhor, uma qualidade de áudio melhor Até o áudio pessoal, eu sei que as vezes o áudio não tá ok né, não tá legal Mas infelizmente é o que a gente tem né, mas a gente tenta melhorar cada vez mais aqui no vídeo né Então é muito importante a gente não ficar trazendo qualquer conteúdo né, qualquer vídeo aqui no canal Só pra preencher né, isso aqui eu não acho legal, eu acho bacana você criar conteúdo porque você gosta E pessoal, tudo que eu faço aqui com os vídeos né, é basicamente o celular, Thumbnail, o vídeo no celular também Basicamente o meu dia é esse né, eu trabalho aí também né, tô tentando investir aí pra comprar um PCzinho bacana aqui pra gente Mas o meu dia é esse né, trabalho, faço academia também e daí no finalzinho do vídeo eu tento gravar um vídeo bem rápido Se as vezes não sai uma qualidade muito boa, porque eu tô gravando bem na hora rapidamente Mas é porque o vídeo quando não tem vídeo aqui no canal né, muita gente fica me cobrando pra poder tá postando vídeo Mas é muito importante né, a gente pegar pelo menos o final de semana né, no caso hoje mesmo eu tô gravando no domingo Então eu aproveito já pra fazer vídeo pra vocês aqui, então é muito bacana né, a gente poder tá gravando vídeo por algo que a gente gosta né Eu realmente gosto bastante de jogar Harry Potter, One Piece, Bolt Rush né, jogava muito aqui no canal E como vocês podem ver né, o foco do canal mudou um pouco né, tô trazendo muito conteúdo de Harry Potter Mas futuramente eu quero trazer de outros jogos também tá, Harry Potter aqui tem uma comunidade gigantesca também O pessoal super apoia você tá, então eu acho muito bacana Ainda mais pra quem aí, é, cria conteúdo aí de Harry Potter né, cria conteúdo de Harry Potter aí de jogo também né Canal pequeno, eu acho bacana a gente poder apoiar né, principalmente pra quem tá começando hoje né A gente sabe como é né, quem é do começo ali, do baixo né, não vai ter tanto apoio assim E é bacana a gente dar uma incentivada, principalmente pra quem tá começando agora Tá bom aí no caso agora o cachorro tá latindo né, se tiver um áudio aí dos cachorros latindo É porque é os cachorros daqui, beleza? Então, mas enfim pessoal, esse aqui né, mostrando pra vocês um pouco do setup O meu caderno aí né, eu já estou usando ele aí cerca de quase dois anos né, dois anos e meio mais ou menos O caderno né, já tá quase todo preenchido de ideia de vídeo né, todos os vídeos que eu vou trazer pra vocês Eu anoto no caderno né, primeiramente antes de gravar alguma coisa, eu vou ver se o vídeo fica legal Mas no final tem vezes que o vídeo sai com um áudio meio ruim né, uma qualidade bem baixa né Porque o som aqui vocês sabem que não é muito bom né, principalmente no celular Mas quando a gente tiver um PC topzera rapaziada, a gente vai tá gravando aí com uma qualidade melhor Uma edição melhor também, então é muito importante aqui o apoio de vocês também é claro né É muito importante realmente vocês estarem apoiando Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui hoje gravando Harry Potter Magic Waking E até mesmo outros jogos também tá, vocês estão fazendo aqui o canal crescer e vocês fazem parte disso Criar esse canal pessoal, sempre foi algo que eu gostei né, de jogar aqui De poder estar gravando pra vocês, principalmente né, jogando com o pessoal em live É algo que eu gosto bastante, eu espero que um dia a gente chegue né, no 100k né Pra gente poder também ter a nossa plaquinha né, colocar no nosso cenário Ainda vou ver com calma né, a gente vai vendo aos poucos Então o canal ele tá crescendo sim, tá aos poucos né Mas o mais importante é a gente poder estar criando conteúdo legal pra vocês Porque se não fosse por vocês, eu não estaria aqui hoje né, gravando esses vídeos aqui né Um pouco de One Piece, um pouco todos os vídeos né, de jogo que eu trago aqui no canal Principalmente o Harry Potter né, que agora veio com tudo Tô trazendo bastante conteúdo desse jogo, então é muito importante o apoio de vocês E como vocês podem ver aí no vídeo né, basicamente aí o meu setup né, o meu cenário É em cima de uma caixa aí do PS4 né, eu acabei aumentando um pouco o volume dessa caixa né Pra ficar na altura né, do áudio ali Então é algo que a gente tá usando no momento né, principalmente agora né Que a gente tem um celularzinho legal né, que dá pra gravar, dá pra editar Mas é o que a gente tem né, às vezes tem pessoas que não tem nem isso pra gravar Mas o mais importante é a gente curtir o processo né, a gente poder tá aprendendo cada vez mais Às vezes dá bom, às vezes dá ruim Mas o mais importante é a gente tá continuando com o vídeo né, tá gravando sempre aí um conteúdo bacana pra vocês Tá bom então, pessoal, esse aqui é um vídeo rapidinho né, mostrando um pouco aí do meu setup pra vocês Sei que tem muita gente aí que tava me pedindo né, eu sei que não é especial Mas eu agradeço demais aí o apoio de vocês Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo E é claro que a gente tá chegando aí na marca de 5 mil inscritos Vai ter especial, então fica ligado aqui no canal Tamo junto, vejo vocês num próximo vídeo Fui!